Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe todos os batons que eu estou amando nesse outono Outono pra mim é uma das minhas épocas preferidas, não sei porquê, talvez porque eu faço aniversário no outono, talvez Então eu achei justo trazer aqui pra vocês todos os batons que eu tô mais usando nesse outono E também as tendências que eu tô mais apostando de batom Então pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou começar a falar, a metralhar vocês de produtos de desejos Pra vocês começarem a ver E... o que que eu ia falar? Ah, então... é... esqueci de novo Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e também já deixa seu like pra mim que é super importante Então vamos começar logo esse vídeo antes que a luz me desfavoreça de novo, mais e mais e mais, né? Vou começar então com esse batom aqui que eu tô hoje, que eu tô amando esse batom Esse aqui é o Bordeaux, se eu não me engano, porque eu já amei, então eu já decorei o nome dele Ele é o Bordeaux da Eudora e ele tem uma textura completamente mate e ele seca super rápido Eu apliquei ele assim que eu comecei a gravar esse vídeo e o meu batom já tá completamente seco Ele fica com uma textura linda na boca e ele é super fácil de aplicar também porque ele tem um aplicador bem parecido ou igual da Quindys Berenice Ele fica lindo, ele tem uma cor linda A única coisa que eu acho dele é que você tem que aplicar meio que duas camadas, sabe? Você espera secar e aí você reaplica pra ele ficar um vibrante assim, um vermelho mais vibrante e um vermelho mais bonito Não sai muito rápido, ele tem uma cor maravilhosa Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei desse batom é realmente a cor Porque a textura é super parecida com a da Quindys Berenice, que eu também sou super fã Próximo batom, eu vou falar desse aqui da Bourjois Todo outono, gente, não tem como, o vinho volta e eu amo, eu acho o vinho uma cor de batom incrível O 18, o Violin Stress Ele é da Bourjois e ele não tem uma textura mate Pelo contrário, ele é bem hidratante, sabe? Eu acho que batom vinho nessa época, assim, tem super a ver, combina muito Porque dá aquele up no look, sabe? Batom vermelho é clássico e é maravilhoso em todas as estações Principalmente esse aqui, o Bordeaux Que ele realmente é um vermelho Bordeaux, um vermelho fechado Mas eu acho que o vinho, assim, já não é tão clássico Ele tem um quezinho, assim, de outono, de inverno Eu acho que valoriza muito o look, por exemplo, ao black Fica lindo também em as cores mais fechadas, sabe? Em tons mais sobres, como preto, cinza, azul marinho Fica incrível Esse aqui, ele é o Faça Acontecer da Maybelline Eu sou super fã dos batons da Maybelline Ele tem uma textura super confortável, dura por horas Ele chega a ser um pouquinho mate Aqui ele diz que é mate, mas ele não é aquele mate como esse aqui, por exemplo Porque seca e fica lá no lugar dele, bem sequinho Ele não é assim, ele é seco Mas ele tem uma textura um pouquinho puxada por cremoso Digamos assim, é um pouquinho confortável na boca, sabe? Não que esse aqui não seja, mas é que esse aqui é mate, mate, mate Você passou, o batom ficou Esse aqui da Maybelline não é assim Ele tem um quezinho, assim, mais cremoso Próximo batom é esse aqui da Revlon Ele é o Ultra HD Matte Lip Color E ele é no tom Passion Ele é mais aberto desse aqui que eu tô hoje Mas ele, gente, tem um cheiro que, meu Deus do céu, é maravilhoso E ele tem uma textura que não é completamente mate Mas isso não é um problema, porque eu gosto bastante dele Eu acho que ele é bem parecido assim Não bem parecido, mas ele tem uma pegada confortável Como o da Maybelline, sabe? E agora, todas as outras coisas que temos aqui são da Quindice Perenice Isso aqui é o que eu tenho da Quindice Perenice pra mostrar pra vocês Que são batons que eu estou super apostando Vou falar super rápido desse aqui Porque quem me acompanha já deve estar cansado de ouvir falar desse batom Mas quem é novo aqui no canal E, aliás, se você é novo no canal, se inscreve Momento Merchão Esse aqui é o Nude Castanhele E vocês já estão cansadas de saber quem me acompanha aqui Que ele é maravilhoso Eu acho que ele tem super essa cara também do outono, sabe? Porque ele, gente, ele é incrível Ele tem um fundo, assim, marrom Um marrom queimado Que fica incrível Dependendo do seu tom de pele Pra mim, ele fica mais queimado E um tom mais morena Ele fica mais amarronzado E ele tem uma textura incrível Ele dura por horas na boca Não é aquele batom que craquela E também não sai fácil Eu sou suspeitíssima pra falar dos batons da Quindice Perenice Porque eu amo Esse aqui também Eu acho que ele tem uma pegada de outono Porque que esse tom, assim, gente, de focúcia Que é esse aqui da Quindice Perenice E o buvo ali Então o de focúcia Ele sempre cai bem em todas as estações E pra mim, focúcia funciona bem em todas as maquiagens Eu posso estar com uma mega maquiagem no olho Ou só um delineado gatinho Ou nada no olho Que o focúcia vai lá e acende a minha maquiagem, sabe? Ele não é um rosa muito aberto Ele é um focúcia mesmo Um rosa mais fechado A cobertura vinil também É uma cobertura que eu tô apostando bastante nesse outono E eu acho que tá vindo aí com tudo Eu já falei pra vocês dela em vários vídeos E também já postei várias vezes lá no meu Instagram Se você não segue outro momento mexendo Vai lá e segue meu Instagram É uma cobertura que serve pra transformar qualquer batom seu Em efeito de gloss Em efeito de vinil Então eu acho que é uma coisa, assim, que dá uma diferença, sabe? Eu tenho gostado muito de aplicar Eu acho que fica super bonito Fica super atual Eu acredito que, assim, é uma coisa que você não compra um batom Mas você pode usar ela em todos os batons Então o custo-benefício é incrível E o próximo batom é esse aqui também Que eu já mostrei pra vocês Nos meus presentes de aniversário Que eu ganhei Que é o Berin de Luz E ele é maravilhoso, gente Ele vem com essa pegada aí também De brilho De metalizado Que dá super tendência na maquiagem Com certeza vai continuar nesse inverno E eu acho que essa cor é super a cara do outono Porque ele tem o fundinho, assim, berinjela, sabe? Ele dá um brilho, assim, meio que acinzentado também E fica super bonito Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas A gente se vê no próximo vídeo Se inscreve pra não perder nada E não ficar por dentro Não ficar por dentro Ficar por dentro de tudo Beijo, até lá Tchau